Hummm, que tal zera? O meu display do meu iPad está fraco no meu Panasonic? Hummm, por que? Normalmente são aparelhos que tem uns 20 anos aí, por aí de uso. Normalmente fica na tomada para mostrar o horário. E o que acontece? Com o passar dos anos, como isso aqui é um tubo, isso aqui é uma válvula, isso aqui está na classe de válvulas, isso um dia vai ficar fraco, vai enfraquecer, vai criar fulige por dentro do display, vai ficar fraco, o fósforo gasta. Então, é como se fosse uma lâmpada. Com o tempo, uma hora ela vai ficar fraquinha, até chegar a um ponto de queimar. Entendeu pessoal? Então, aqui eu tenho um VFD que eu tirei de um Receiver Onk. Eu arranquei isso de um Receiver Onk, que é a sucata, tem mais até para tirar. Estou cheio de Receiver aqui para jogar fora. Entendeu? Arrancar a peça e jogar fora. Ah, me dá não, não dou. Entendeu? Não dou porque é meu, me deram, então eu não dou. Vou arrancar os transistores, guardar e etc. Aqui a gente pode observar uma falha. Deixa eu apagar a luz aqui. Olha. Está vendo? Tem uns segmentos ali que eles são segmentos fantasma. Eu chamo de segmento fantasma. Por quê? Porque o display está polarizado de uma forma aqui não muito correta. Eu botei só para o modo aqui de teste. Isso aqui é uma fonte que nem pertence a esse display. Aqui a gente tem uma fonte que é do Micro System Panasonic. Que ele tinha um display VFD. Então, estou aproveitando a fonte que está montada aqui. Normalmente, aqui a gente tem uma fonte aqui de menos 27 volts. É a fonte que fica o tempo todo na tomada. Torrando, você vai observar aqui. Normalmente tem um circuito onde está morenado. É a fonte de menos 27 volts da parte do display. Então, a gente tem aqui. Esse display aqui, ele está ok. Vou fazer uma sequência aqui. Vou mostrar para vocês. Então, cada sequência que eu vou mexendo aqui, vamos mudando os pontinhos ali, para cá. Entendeu? Tem um ponto aqui que mexe aqui. Parece até um HDMI ali. Deixa eu ver. Ali, HDMI 1 ali. Então, esse display aqui, ele é um display que não tem C-Drive interno. E ser motorista, como o Chinês diz, né? E ser motorista. Ele não tem porque, olha a quantidade de pinos que tem. Entendeu? Esse aqui já é um display parecido com o dos Avas e outros equipamentos que tem por aí. Que tem essa quantidade de pino, porque ele tem o C-Drive que fica na placa. Tá? Na própria placa do painel. Então, esse aqui é... Deixa eu ver se está ligado. Tá. Ele liga, olha. Tem um relêzinho. Eu tive que acionar o stand-by direto. Então, ele tem o IC-Drive na placa. E o que ocasiona com o tempo? Aqui a gente tem, olha, o fio de filamento. Filamento está desse lado. Eu tenho o filamento desse outro lado aqui. E o resto aqui tudo vai receber uma tensão negativa. Acho que é uma negativa de 27 volts. Ou os 27 volts vão no IC-Drive. E eles passam a ser chaveados por aqui. Entendeu? Então, às vezes, se eu quero fazer um A aqui, um pino desse daqui vai funcionar. E ao mesmo tempo, outro vai funcionar também para formar o A aqui. Só que em uma velocidade muito mais rápida do que a gente pode ver. Normalmente, se eu quero fazer um A, tem que ligar uma sequência de cá. Esse daqui e mais uns outros pinos aqui. Então, conforme isso aqui é programado de acordo com o datasheet, com a folha da tabela verdade que tem no datasheet. E aí, com a pessoa da parte de GIG, que é a parte de software, tá? A pessoa lá na fábrica, o engenheiro de GIG, que a gente chama. Ele vai programar o aparelho junto com o datasheet do IC-Drive, que vai ser utilizado para chavear as sequências que tem aqui. Mas isso daí é um assunto para outra hora. Isso aí não influencia no que eu estou falando aqui. Bom, a questão toda por ele estar fraco ou com o fantasma, tá? Que não é o caso desse aqui, que esse display aqui foi pouco utilizado. Ele está com esse fantasma aqui porque eu estou sem uma polarização decente aqui dele. Pode ser por conta já do display gasto. Por exemplo, aparece um HDMI 1 aqui. Aí o do lado dá uma acendida meio fraca. Isso é uma fuga já do componente. Porque ele está sujo por dentro, não tem como limpar. Entendeu? E com o tempo ele vai criando uma sujeira por dentro. Aqui a gente pode ver os fios de filamento, ó. Isso tudo aqui é filamento. Aqueles fios fininhos que estão ali, ó. É tudo filamento, tá? Aí a gente tem a grade que fica por baixo. Acho que fica aqui por baixo. Esse aqui acho que nem dá para ver direito. Ele tem a grade de controle. Isso é até curioso, né? Interessante como funciona, mas o VFD tem essa característica. Ele vai durar... Esse é um display desse, se eu ligar aqui direto aqui. Ele vai durar aí umas 120 mil horas. 130 mil horas funcionando direto. O dia inteiro. Acho que um tempo máximo de um display desse funcionando. O tempo todo, entendeu? 24 horas direto. Eu acho que calculei mais ou menos sejam umas 120 mil horas. 130 mil horas. Tá? Daí para frente já começando a ficar fraco. Dígito começa a falhar. Entendeu? Você tem que checar a fonte de menos 27 volts aqui. Entendeu? Para saber como é que está a saúde da fonte primeiro. Antes de você condenar o display. Como é que está tendo a alimentação daqui das pontas aqui. Aqui eu tenho 3 volts daqui para cá. AC 3 volts. No fio, no fio, no fio amarelo. E o fio laranja são 3 volts. Eu estou ligado direto aqui, direto no transformador. É 3 volts. E o resto é os 27 volts. Menos 27 volts que vai lá no IC Drive. Na placa do IC Drive. Para chavear esse cara aqui. Entendeu? Tá desligou. Esse aqui é o display parecido com o do ISAB. Então, tirando a dúvida que a gente me pergunta às vezes. E a gente não fez esse problema. Pô, pode ser. Não, cara. Pela idade do aparelho. O Ivan SX99. Se o aparelho... Se for um aparelho de uma pessoa que usava todos os finais de semana. Ou ele ficava direto na tomada mostrando a hora. Esse aparelho está com o display condenado. Se não for aquele capacitorzinho de 100 microfarads. Que todo mundo acha o problema do Aiva. Se eu trocou o capacitor de 100 microfarads. E o display continua fraco. Esquece que o display foi para o vinagre já. Está cansado. Aqui eu tenho outro display aqui. Já é do Monk moderno. Esse aqui é do antigo. Esse aqui é do Onk mais moderno. A gente tem aqui todos os pontos de fósforo do display por dentro. Cada pontinho desse aqui é um fósforo. Eles vão acender conforme a programação do aparelho. A sua via software. Esse aqui vocês podem ver que tem a quantidade de pino menor. Olha o espaço de pino que falta nesse display. Mas aqui o que acontece. Eu tenho aqui na ponta filamento. Eu tenho os menos 27 volts que vão entrar no display também. Eu tenho uma alimentação de 5 volts. Eu tenho um pino de clock data. E talvez um RX-TX. Não tenho certeza. Tem que olhar o datasheet. Então aqui a gente tem a matriz dele por baixo. São as trilhas ali que vocês podem ver. As trilhas ali. Olha o nosso trilha. Isso é tudo trilha. Condutivo. E o IC-Drive está bem aqui. Olha ele aqui que bonitinho. Montadinho dentro do display. Olha lá. Está vendo aquele retângulo lá. Aquele retângulozinho ali cheio de trilhazinha. Mais fina que um fio de cabelo. Ali o nosso IC-Drive. Entendeu? Aqui a gente não tem IC-Drive. Porque o IC-Drive estava na placa do aparelho. Está vendo? A gente tem uma construção aqui bem parecida. Esse aqui não tem IC-Drive. E esse aqui já tem o IC-Drive. Ah, mas quintalzeira. O display tem todas as alimentações. Tem 5 volts. Troca clock. Troca data. Troca tudo. Mas o display está travado. O display travou lá. Você bota para HDMI para função FM. FM as letras ficam meio esquisitas. Meio estranhas. O que acontece? O IC-Drive deu falha. Está com falha no IC-Drive. Mas como é que resolve isso? Trocando o display por código. Você vai ter que trocar o display. Não tem jeito. Esse aqui se der defeito no IC-Drive. Aqui dentro. Você vai ter que trocar o display. Esse aqui se der defeito no IC-Drive. Na placa. A gente troca o IC-Drive. Está lá da placa. E o display continua funcionando. Entendeu? Mas muito raramente o IC-Drive queima. Muito difícil. Eu peguei... Se eu peguei 3 na minha vida com problema. Foi muito. Tá? Equipamento digital. Então está aqui. Isso aqui é um... Um arranjo, né? Para fazer isso aqui funcionar. Isso aqui já está um tempão assim montado. Eu estava para mostrar para vocês. Então... Vai matar a curiosidade de vocês aí. E aqui a gente tem um display moderno. Esse aqui funciona. Ele tem aqui. Os aparelhos hoje em dia, todos eles, a maioria, são assim. Ele já vem com o drive montado. Com o Dai-Chip. Que se chama. O Dai-Chip dentro do vidro. Tá? Então... Ah! Mas queimou! O que eu faço? Liga para o japonês, filho. Tá? Liga para ele. Ai, meu Deus do céu. O que é que eu faço? Que talzeira? Socorro! E esse aqui... Esse aqui está bom. Ele está ok. Está funcionando. Só botar num oncle aí que tenha quebrado. Ou então deu algum problema. Esse aqui funciona. Ele está intacto. É só desempenar os pinos ali. Que eu enverguei todos eles. E ele funciona. Normal. Sem falha nenhuma. O display está com falha de dígito. Fantasma. Você aciona uma função. Ele dá uma falha. E esse aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah! Eu coloquei aqui para... Aqui esse aqui tinha Wi-Fi. Ah! Acionou o Wi-Fi. Mas aí o net foi junto. Então o net está acendendo fraquinho. No fundo. Tirando esse cenário daqui. Que está assim. Mas está acendendo. O meu aparelho já tem 20 anos. Meu amigo. Esquece que o YouTube está... Foi pôr o vinagre já. Ele já está com falha. Vou mostrar para vocês aqui. O meu microcista. Que é um caso muito raro. Vou ligar ele aqui. Olha lá. Deixa eu ver se ele vai ligar. Ixi, mas... Ah, não. Ele está ligado fora da outra tomada. Deixa eu ligar aqui. Ele está com um problema. Ele está com funções involuntárias. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. O display não tem falha nenhuma. A gente está com... A gente está com o apagamento do display. Porra, show de bola. Esse aparelho aqui era de um amigo meu. E tem idade para ser meu pai. É o Zé. Eu acompanhei. Eu tirei praticamente esse aparelho da caixa para ele. No dia que ele comprou. Esse display está ok. Ele não tem falha nenhuma. Esse aparelho funcionou muito pouco. Esse aparelho ficava fora da tomada. E por isso que ele está assim, vivo. Ele não tem falha nenhuma. Porque esse aparelho ficou muito tempo fora da tomada. Foi preservado esse aparelho fora da tomada. Entendeu? Então ele não tem falha nenhuma. Porque ele tem muita pouca hora de uso e de funcionamento. Tá ok, pessoal? Então eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Então eu vejo mais ou menos explicando aí para vocês como funciona o display moderno. Esse display antigo aqui ele é multiplexado. Igual esse aqui. Só que esse aqui é multiplexado por dentro. Esse aqui tem o drive do lado de fora. O motorista do lado de fora. E esse aqui está com o motorista do lado de dentro. Motorista do lado de dentro. A maioria hoje dos aparelhos são assim, tá? Das chip por dentro do aparelho. Os microsystems, alguns microsystems da LG também, se chama assim. Sony. Entendeu? A maioria dos modernão que tem aí, que ainda tem esse display VFD. Está com esse drive por dentro. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. E até o próximo vídeo.